Maria Luísa conta pra nós como você conquistou a vaga para o Mundial Escolar. No início do ano a gente participou de um campeonato que é o Grandes Lã. E se você ganha, você entra para a seleção brasileira. E dentro dessa seleção você ganha a oportunidade de participar de vários campeonatos importantes, digamos os mais importantes. E foi aí que eu conquistei a vaga para o Mundial Escolar. E desde que eu fiquei sabendo que eu poderia participar desse Mundial lá no Grandes Lã, se tornou a minha maior motivação. Então eu falei com Deus, rezei bastante, falei que seja feita a sua vontade. Foi aí que eu entrei dentro do quadro e dei o meu melhor e consegui conquistar essa vaga. Fora do centro de treinamento e acompanhada por alguns colegas de treino, a atleta de 16 anos nos recebeu para contar mais detalhes sobre a sua preparação para este Mundial. Alguns cuidados, como dieta e ficar no peso ideal, na sua categoria são fundamentais, que é a juvenil, até 55 quilos. Tem todo esse cuidado também, questão psicológica, porque tem muita gente que acredita em mim e que quer me ver ganhar e eu tenho que acreditar nisso também, não só eles. Então tem que trabalhar bastante essa parte para não ficar desanimado com, se não der certo, o que pode acontecer, o que vai dar de errado. Nessa conversa descontraída, Maria Luíza falou mais sobre os treinos intensos. A gente treina todo dia, menos o domingo. São treinos segunda de tarde e noite, terça de tarde e noite, quarta de noite, quinta de tarde e noite, sexta de tarde e sábado de manhã. Todos intensivos e sempre focados no Nússimo Mundial. A competição acontecerá de 24 a 30 de outubro. Sempre pensando que eu vou conseguir ganhar e eu sei que Deus tem um propósito, que se Ele me permitiu ganhar o Grandes Lã, que Ele pode me dar essa chance de ganhar uma medalha, poder representar meu país, a minha escola, meus amigos e todos que acreditam em mim. Maria Luíza viaja nos próximos dias. Quem fica no Brasil deseja à atleta o melhor, aquela torcida positiva de incentivo. A gente que acompanha a Maria há muito tempo, porque eu treino com ela há muito tempo, a gente vê ela crescendo e assim, ela cresceu muito, muito mesmo. Em 2022, ela já fez parte da seleção e de lá para cá, a Maria evoluiu muito. Então, ver que ela tem essa oportunidade de ir para lá é imenso. Não só para a gente que acompanha, mas também para a cidade, porque é mais um título para a cidade. E ela se esforça muito, ela treina muito, então a gente torce e reza muito por ela. É visível o quanto ela quer e é visível o quanto ela está correndo atrás, então que ela possa trazer essa medalha. E de qualquer jeito, independente do resultado dela, só dela estar lá, a gente já está muito orgulhoso e muito feliz por ela.